Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintes, e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Bolsonaro é homenageado, arrasta multidão, chora abraçado ao povo brasileiro e faz um discurso histórico. Enquanto isso, sobrou para Lula apenas admitir inveja e a TV Globo apenas tentar esconder. Mas saiba que deu tudo errado, e aqui neste vídeo vamos te mostrar tudo nos mínimos detalhes. Bora lá! Bolsonaro compareceu até a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para receber o título de cidadão do Estado. Bom, e como não poderia ser diferente, a multidão se fez presente. A energy da política! A energy que ailiense, a limpa, a inimig Instagram! A vida! A economia! Aouveia, a limpa, a limpa! Fície, fície, fície! Fície cuidado, por favor. As crianças, alguém tem crianças? Cuidado para as crianças. Claro, não poderia faltar o histórico discurso do nosso presidente. Se liga no que ele disse. O carinho desse povo não tem preço. É um povo que ao longo dos últimos anos aprenderam a amar o seu país. A fazer os olhos lacrimejar quando canta o hino nacional. E ter um grande orgulho dessa bandeira verde e amarela. Dizia a vocês que não é fácil você ser prefeito. Quem dirá governador ou presidente da república. E eu lembro quantas vezes na solidão daquele gabinete eu falava meu Deus, que crime, que pecado eu cometi para ser presidente. E com o tempo eu comecei a mudar. Eu falava, Deus, muito obrigado por essa oportunidade. A gente fica pensando, Caiado. Se aquela facada, que poderia ter sido desvendada do autor dela, até porque o delegado encarregado do inquérito, que não concluiu nada, hoje é um dos diretores da Polícia Federal do PT. Se aquela facada tivesse sido fatal, a esquerda estaria na frente do Executivo Federal de 19 a 22. O que nós estamos sofrendo agora, nesses primeiros oito meses, creio que o nosso Brasil não teria mais qualquer recuperação. Por isso, nós devemos, nós cidadãos de bem, que respeitamos o próximo, respeitamos a família. Nós temos que trabalhar bem por ocasião das eleições do ano que vem, para que, em 26, possamos sim ter candidato bastante competitivo por ocasião daquelas eleições. Quem será esse candidato? O tempo dirá. E outra coisa, eu quero que fique bastante claro, nenhuma pessoa é o salvador da pátria aqui no Brasil. Quem salva a nossa pátria é o nosso Jesus. Ao longo desses quatro anos, muitas sementes foram plantadas pelo nosso Brasil. Aqui em Goiás, temos muitas pessoas, assim por todo o Brasil. Se me enterrarem um dia, pode ter certeza, essas sementes estarão bastante, serão bastante competitivas por ocasião do futuro político da nossa pátria. Indo para o encerramento, creio eu, acho que ninguém vai duvidar, que eu tive os quatro anos mais atribulados da história do Brasil. Uma pandemia, prezado de Alves, que ninguém sabia o que ela era. Com a liberdade de tomar ou não. Enfrentamos uma crise hídrica em 2021, como não vista nos últimos 40 anos. enfrentamos também uma guerra quase do outro lado do mundo, mas com reflexo na economia do mundo todo. Na iminência dessa guerra começar, rapidamente, fomos para a Rússia e negociamos com o presidente Putin a continuidade do fornecimento do fornecimento de fertilizantes para o nosso agronegócio. bem como negociamos também o fornecimento de óleo diesel. Um governo que fez tudo pela sua pátria. Um governo que esteve muito bem relacionado com o mundo todo. Um governo que preservou e ajudou e trabalhou por aqueles empreendedores. Mais ainda, como seria o Brasil sem o PIX, por exemplo? No meu governo, nenhum prefeito que eu tenha conhecimento atrasou o pagamento do seu décimo terceiro. Sei dos riscos que corram em solo brasileiro. Mas não podemos ceder. Porque a luta por democracia, a luta por liberdade, nossa querida imprensa, liberdade de expressão, vocês nunca viram da minha parte qualquer proposta, qualquer discurso para censurá-los. Vocês têm que estar abertos. Vocês têm que trazer informação. Mesmo errando, vocês são muito melhores do que estando fechado. E as mídias sociais que me tornaram Presidente da República em 2018, também. Eu apelo aos parlamentares aqui que não votem nesse PL 2670. 2370, agora que foi desmembrado. Não podemos admitir a censura em nosso Brasil. A liberdade não tem preço. Ela vale mais que a nossa própria vida. Então, meu, muito obrigado a todos vocês aqui de dentro e lá de fora. Brasil, acima de tudo! Deus acima de todos! Bom, e ao final deste discurso, o Bolsonaro foi ao encontro mais uma vez do povo brasileiro. Não aguentou a emoção e as imagens viralizaram. Bolsonaro abraçado junto à população, que sempre deixou muito claro não te abandonamos, meu presidente. que sempre deixou muito altro. O homem voltou, e o melhor de tudo é que essa é a melhor resposta para uma turminha da esquerda que tem tentado insistir na seguinte tecla. De que o bolsonarismo acabou, de que o presidente Jair Bolsonaro está esquecido pelo povo brasileiro, de que a direita está desunida, que ninguém mais se importa com Jair Messias Bolsonaro. Bom, então, por consequência, o povo brasileiro agora só quer saber do Lula, não é até porque ele foi o mais votado, 60 milhões de votos. Pegue, então, o petista e joga no meio desse povo, vamos ver como ele vai ser recepcionado. E detalhe, eu estou cansado aqui de mostrar vídeos e mais vídeos da esquerda, tendo que pagar ônibus, encher o ônibus de militante, tirar a militante de tudo quanto é parte do Brasil para levar para o evento que o Lula está discursando, para ver se tem alguém lá que consegue fazer volume. E ainda leva um bandeira, camiseta para dar mais preenchimento na foto. E quando vai tirar foto, tem que se juntar, né? Porque não pode ter espaço vazio, o que tem de sobra. Bom, e aí você acha que o Lula e a TV Globo, ao verem estas imagens, que não vai ao ar no Jornal Nacional, estão se sentindo como? É claro, péssimos, um péssimo dia para a esquerda. Ainda mais quando a gente analisa esses dados. Olha aí, uma matéria especial do Poder 360 nos traz as seguintes informações. Live de Lula chegou a um milhão e meio de pessoas apenas durante cinco transmissões ao vivo. Olha isso, gente. Com cinco lives, o cara não conseguiu chegar à marca de dois milhões de brasileiros alcançados. Mas calma que ainda vai ficar ainda pior para o Lula. Ele fez a quinta live da conversa do presidente. E nesta edição em específico, olha só, ele conseguiu atingir pouco mais de 5 mil pessoas em uma rede e na outra pouco mais de mil espectadores. Apenas 7.600 pessoas assistiram o petista em tempo real. E o melhor de tudo é que o jornal colocou um comparativo com uma transmissão do Bolsonaro. Olha aí, ele teve quase 14 milhões de visualizações somente em uma única live. Transmissões do ex-presidente com mais visualizações acumuladas até a data do dia 13 de junho de 2023. Olha só, quando o Bolsonaro visitou a sua cidade, Eldorado, aqui no interior do estado de São Paulo, ele bateu 13,8 milhões de visualizações. Editora, volta aqui para mim. A gente está falando de um homem que só foi visitar a cidade dele. Tipo, eu vou dar um pulo aqui na minha cidade, vou falar com a minha mãe. Aí o cara faz uma transmissão de 2 minutos e bate 14 milhões de visualizações. Aí o petista coloca uma estrutura, investe milhões e milhões de reais de dinheiro do povo brasileiro, coloca um microfonezinho todo assim e tal, uma câmera super top que desfoca o fundo, coloca um monte de ex-jornalista da TV Globo, Marcos do Show inclusive, né, que já foi filiado ao PSOL, para entrevistá-lo. Coloca uma equipe profissional, iluminação e tal e não consegue atingir meia dúzia de gatos pingados. Vocês entendem também porque a TV Globo passou os últimos anos tentando detonar o dinheiro do Bolsonaro, tentando derreter a sua popularidade, só que eles ainda não se tocaram que tudo o que eles têm feito, na verdade, está levando o povo brasileiro em quantidades maiores às ruas para seguir aonde Bolsonaro está. Hoje eu acho que tinha um milhão e meio, mais ou menos, de pessoas assistindo simultaneamente, se não me engano. Só ficou uma dúvida, você durante a sua fala aqui, você falou que teve um milhão e meio de acessos, e os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso não, falam em seis mil simultâneos. Da onde você tirou esse número de milhão e meio para a gente só não ter uma informação deslocada? Não fui eu que pesquisei, eu estava ouvindo umas pessoas conversando e falaram nisso, mas não sei de onde que tiraram, então perdoe aí porque eu não estou querendo, não foi uma coisa que eu vi, entendeu? Eu acho que esses números podem chegar, ou números bons, vão chegar já no YouTube, quando as pessoas assistirem depois. É, depois, é porque a gente estava até assistindo simultaneamente. A gente não tinha expectativa, né? Não houve o lançamento, ninguém avisou que ia ter. A gente estava assistindo simultaneamente, estava isso, quatro e meio simultâneo, mais ou menos, depois seis mil. Então, só para a gente não também trazer essa... Não, esclarecer. Esse esclarecimento. Da onde você tirou esse número de milhão e meio para a gente só não ter uma informação deslocada? Não fui eu que pesquisei. Que demais! Enfim, um triste dia para a esquerda. Está um verdadeiro clima de velório nos bastidores da TV Globo. Até porque, mesmo emissora, talvez tentando, no mínimo, ignorar tudo que nós vimos aqui, no caso do Bolsonaro sendo homenageado, chorando com o povo brasileiro, uma multidão sendo arrastada, detalhe, sem pagar pouco mortadela e pagar dinheiro para militante, as imagens estão circulando pelas redes sociais e, mesmo assim, o povo brasileiro está sabendo da verdade. Agora, para vocês entendem por que a classe política, em especial petistas e a TV Globo, tanto apoiam projetos para regulamentar o que é dito ou não dito por aqui. Bom, pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau!